O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beijo, bela. Bebe? De onde sai tanto estilo? Que estilo? Eu? Olha. Tu assou bem. Muito silhosa. Maravilhosa. Muito são, amiga. Que lindo. Comenta o corpo da Uel. Ô, o senhor comenta o corpo da Uel. Eu sou quase, quase uma kenga Você não sabe que tem um bafo da senhora Se eu espalho aquele bafo A bafo Se o povo sabe Eu não queria comentar, mas eu vou comentar Mas eu não vou comentar Mas eu deveria Muita gente me perguntou aqui qual era o Instagram da Beyoncé Quando eu postei ela aqui Eu vou deixar que vocês acompanharem ela lá, viu Quem solta fofoca é ela, viu Mas é uma fofoca do bem, né Não é pesada, né amiga Gente, minha seguidora maravilhosa Me encontrou, me encontrou aonde, amiga Carnaval de Salvador Foi Você tava em cima do camarote, começando a gritar do outro lado Passando um trio de pavos gritar Nenhum amigo é minha Aí a senhora tava com esses bob, amiga Maravilhoso, é tendência esse brinco Rapaz, vai começar a ser, né Porque foi criação minha Não tem cabelo pra botar os bob, bota na orelha Fechou, mulher Maravilhosa Cheia dos anéis Em prata, as tatuagens Mulher, um jornal aqui no braço, é? Não, perfeito Aqui é a música de Milton Nascimento É a música de Milton Nascimento, amiga Sim, mas do seu E eu tenho um filho aqui no fundo também Meu Deus do céu, no chão, maravilhoso Mulheres empoderadas Eu tenho palestra Amanhã a partir de uma hora da tarde Eu vou estar contando a minha história de vida Que é uma história muito forte Você quer adiantar um pouco aqui da sua história Para os meus seguidores conhecerem? E para os meus seguidores Então, eu fui criada no abrigo, lá em Salvador E quando eu saí do abrigo, eu tive que meio que procurar um meio de sobrevivência Então eu tive a ideia de ser artista de rua Que estava todo o meu corpo Eu ficava parada pelo ourinho Pelo ourinho E daí foi que eu fui buscando outros meios Além de estátua Eu trabalhei em diversas áreas Sem ter nenhuma especialização Como babá, gastronete, cozinheira E depois eu tive uma reviravolta na minha vida Que foi usando as redes sociais Atualmente eu sou modelo Palestrante E me formei em design de interior Maravilhosa E agora vai ficar conhecido no Brasil Toda vez que eu vou marcar seu Instagram aqui agora Porque você tem uma história linda Eu vou lhe marcar, amigo Grande arroba, filha Vamos marcar, fechou Mulher, não chora pela moral Oh, que linda, gente Ai, gente Não chora, amiga Cadê seu Instagram? Mulher Oh, gente Oi, povo Gente E aí Boa noite Cheguei agora Cansadíssimo do evento Vou dormir daqui a pouco Amanhã viajamos cedo Pegamos estrada cedo pra casa Graças a Deus Viajar é bom Mas voltar pra casa é melhor ainda E como eu disse a vocês Mas eu queria mostrar Alguns recebidos que eu ganhei aqui Os presentes que eu ganhei Durante a viagem Tá aqui Separei aqui Os mimozinhos Thaís não conta Que Thaís distor Aquela Thaís não é mimo Eu vou mostrar aqui pra vocês O que foi que eu recebi Dos meus seguidores maravilhosos Enfim, gente Eu tô cansada disso Mas eu vou fazer logo hoje Esse negócio que eu recebi daqui Vou mostrar pra vocês O que foi, Thaís? E a barriguinha de fora, né? E a calça sem tropeio Mas já calça sem tropeio Que deixa o biguinho de fora Entra na roda Então Então Requebra Cedo Requebra Cedo Combate Que Ele 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 Vá, mulher Mostra o ZE Mulher, calma Gente, o primeiro Eu vou começar por esse aqui, ó Lá da loja Beco Obrigado Mandou um presente maravilhoso Que eu não esperava receber Que eu amei Vou usar bastante, gente Foi uma maleta de maquiagem Botar minhas coisinhas Minha maquiagem ainda é linda Minhas maquiagens, ó Ai, tá bafo Como é que abre? Aqui Ó, gente, o bafo Amei real demais Já quero muito Ó, pra isso Um bafo, né? Loja Beco Obrigado Viu? Amei Tá, eles até queriam me dar essa Mas, enfim É, tem aqui mais coisa Lá da loja Buana Buana, hein? Loja Buana Mandou pra mim Uma bermuda, né? Gente, eu já curiei, né? Já sabe o que era, né? Mas eu mostrei aqui a vocês Uma bermuda que eu amei Achei belíssima Da Calvin Klein No chão Fui pra isso Bem rosa Bem maravilhosa Obrigado, gente Amei Real demais É, temos aqui Morena Flor Que mandou pra mim O que? Eu já curiei, já vi, né? Foi Mas eu mostrei aqui a vocês Um, olha Um Pijama da Calvin Klein Que eu tenho até um Eu tenho até um estampago Da você que eu queria Pegar o da Calvin Klein, olha Eu ganhei um pijama desse Em literatura da conquista Da loja Da dama das câmeras Que a minha me deu uma vez Logo quando eu comecei Aqui com o blogueiro Que tava esse negócio Aí depois que eu esqueci A casa da NAC A NAC usou Ela simplesmente Desgustou Não Ela simplesmente fez Faz a barra de baixo Sabe o que ela fez? Ela fez de cueca, meu amor Ela fez de cueca Tô esquecendo a NAC Ela fez de cueca com o pijão Tu acredita? Novi Que só eu dei uma vez Obrigado, viu? Loja Morena Flor Amei Amei Sete Lagoas Essa loja É, Sete Lagoas Temos aqui Óticas Ronaldo Que era o dono Ronaldo É, mandou óculos pra mim Aqui, bafo Não seja puta Nunca na Galáxia Ó, pra isso Eita Obrigado, amei Original, valor Eita Olha o bafo Eita, próximo É, entendeu? Que foi isso que falou Sua cobrinha descarada Ó, isso aqui foi pra mim Uma seguidora lá na loja Ontem Que mandou pra mim Na presença De ontem Ela mandou Uma xícara Foi tubar do caderno Que xícara Eu te amo Pra mim não mudou Né, bandida A seguidora era minha, gata Mandou uma cartinha aqui, ó É, Ney, obrigado Continuando A gente tava mandando aqui Uma cartinha pra mim Ney, obrigado Por fazer meus dias melhores Desejo que Deus te abençoe Pro E proteja muito A analfabeta, Luca Te amo muito Assina Marluce De BH Minas Gerais Obrigado Marluce Maravilhosa Amei Esse aqui foi de outra seguidora Esse presente, ó Que ela mandou pra mim Ela disse que era pra me colocar Nos copos Quando eu fosse beber Alguma coisa Ai, menino Isso é gelo É Que lindo Obrigado Obrigado, fia Não, tira o olho, fofinha Obrigado, viu Essa foi de Rosângela Obrigado, Rosângela Deixa eu ver aqui Não, fia Meu gelo não, não Pode ir sair, viu Isso aqui foi um presente Que uma seguidora mandou pra amanhã Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Porque eu vou tirar da caixa Pra não causar muito volume Olha que lindinho Ela mandou esse ursinho pra amanhã Ai, que fofinho, gente Deixa eu ver Rouba da manhã, amor Rouba a Bernarda Mas Bernarda é rica, meu amor Ô, gente Nessem sua fama Nos seus vídeos Amo demais Manha Peço a Deus que te abençoe Sua fam Luciana Correia Obrigado, Luciana Maravilhosa Olha, ela botou Desculpa a letra feia Ô, mulher Se isso é feia Não quero nem ver as minhas, gatinha Morta Ó, gente O babu não vai entender Diz que ela não morre Eita Mulher, a música Canta Vai fazer questão São delícia Meu par Tem O saquinho Com o pão Eu ganhei de uma servidora ontem Ó A gente nem comeu Era pra ter que cuidar Porque ele foi tanto Com transtorno Deixa eu ler essa cartinha aqui Gente Agora Abra o pão Você ganhou também Igual Mara Mara Obrigado Eu não fiz nem um presente Eu não fiz nem um presente Pra me dar Peguei uma cueca Que me deu Não, porque a senhora Diz Mulher Não disse nada Não Atenção O que foi da É bicha É bicha Bicha Babuzinha Marana Maravilhosa Deixa eu cuidar O que foi Pra mostrar Que barulho Peraí Eu tenho um negócio Diminui o volume Olha Olha uma lingerie No baby doll É pra mim Mãe Vai querer usar Olha 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 menina Toda tigresa Fia E desse jantinho Não vai existir Mãe Não vai se dar Quando ela vir Se esse baby doll Mulher Obrigado De um jeito Ó